É moleques, bom demais! Oh, oh, moçada! Essa é a boagem dos moleques! Ora, tem esse telefone aí, assim, ó! Se conceder, é o nome do repertório. Ontem ela me ligou E chorou de sono só Reimplorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente E mergulhava em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí, sem medo, busca o pintor O tempo passou Você não quis voltar O meu coração canção de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar E pra cantar com os moleques Eu convido a ele Chega mais para o tio do baile Deixa comigo Clarice com o baladeiro Moleque, se põe demais Diz que estava tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu E o seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que sou o dono do seu coração Lembro bem daquele dia Em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí, sem medo, foi se aventurar O tempo passou E você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar O amor com outra moça Outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Valeu meu parceiro Claudio do baile Claudio do baile e moleques, põe demais Valeu moleques, põe demais Sucesso pra vocês, meus garotos Claudio do baile É só um bom Olha o bom Isso é moleques Bom dia Seco C10 O Tato do Repentário Vira o secado aí Luiz Ceglas O apelidoso das Ceglas Ô gatinha Venha quebrado Gatinha gostosinha Vem descendo Vem descendo E vem descendo E vem descendo Gatinha sapodinha Vem quebrado Vem quebrado E vem quebrado Vem quebrado Gatinha gostosinha Ô gatinha Safadinha, eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha, gostosinha, eu tô na sua, você tá na minha Vai com o Júnior, escolheu, mais uma que explodiu Manda um abraço, apagado, futuro, marcando presença Ô gatinha, safadinha, eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha, gostosinha, eu tô na sua, você tá na minha Seu jeito de dançar, já me conquistou Me deixa pirado, quero ir fazer amor Seu jeito de dançar, já me conquistou Me deixa pirado, quero ir fazer amor Vai vencendo, vem vencendo, vem vencendo, vem vencendo Gatinha, safadinha, vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Gatinha, gostosinha, vem vencendo Vem vencendo, vem vencendo, vem vencendo Gatinha, safadinha, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Gatinha, gostosinha Ô gatinha, safadinha, eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha, gostosinha, eu tô na sua, você tá na minha Oh, tadinha, safadinha, eu tô na sua, você tá na minha Oh, tadinha, gostosinha, eu tô na sua, você tá na minha Bom demais E essa cantiga aqui, é de tempo de vovô, que fazia piseiro com o topo a pinta Rapaz, eu só me lembro da hora que acabava as pilhas Eu saí de papelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei com a Curu, namorando a Coutinha A Coutinha me falou, que ela tem pro namorado Ela roda a noite inteira, encontrou, foi o viado A Curu já respondeu, e agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou pia Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Eu saí de Candelinha, fui tocar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma coxinha A coxinha me falou que ela tem um namorado Ela rouba a noite inteira, encontrou foi o viado A coruja respondeu e agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de Candelinha, fui tocar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma coxinha A coxinha me falou que ela tem um namorado Ela rouba a noite inteira, encontrou foi o viado A coruja respondeu e agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Coruja saca É moleque, bom demais Minha fim de semana eu vou pra condição Se tem mulher unida eu não fico parado não Eu só fomei a luz, só toca forró do bom E agora tem o uísque, tem o cegueira, tem o xadó É fim de semana eu vou pra condição Se tem mulher unida eu não fico parado não Eu só fomei a luz, só toca forró do bom E agora tem o uísque, tem o cegueira, tem o xadó O carro tá limpinho, a gana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir com as meninas O carro tá limpinho, a gana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir E elas querem, elas querem dançar E elas querem, elas querem dançar E elas querem, elas querem, elas querem beber Beber, bebê E elas querem, elas querem dançar Forró, forró, forró E elas querem, elas querem, elas querem Bebê, bebê, bebê E na vida, galera Vai pro Júnior, bote tudo, vai dar E é fim de semana, eu vou pra condição Se tem mulher bonita, eu não fico parado, não O seu pomeiro é blu, o seu papo tá formado bom E agora tem o mês que tem bebê, eu tenho só dó É fim de semana, eu vou pra condição Se tem mulher bonita, eu não fico parado, não O seu pomeiro é blu, o seu papo tá formado bom E agora tem o mês que tem bebê, eu tenho só dó O carro tá limpinho, a grana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir com as meninas O carro tá limpinho, a grana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir E elas querem, elas querem dançar Forró, forró, porró E elas querem, elas querem, elas querem Bebê, bebê, bebê E elas querem, elas querem, elas querem dançar Forró, forró, forró E elas querem, elas querem, elas querem Bebê, bebê, bebê E elas querem, elas querem dançar Forró, forró, forró E elas querem, elas querem, elas querem Bebê, bebê, bebê Alô, DJ, alô, DJ Toca aí, toca aí, toca aí Toca esse som no paredão Toca essa galera pra ouvir um alô, DJ Pode tocar, pode tocar Toca esse som no paredão Toca essa menina pra dançar É moleque, bom demais Alô, DJ, alô, DJ Toca aí, toca aí Toca esse som no paredão Toca essa galera pra ouvir um alô, DJ Pode tocar, pode tocar Toca esse som no paredão Toca essa menina pra dançar E quando ela chega No meio da festa ninguém para de olhar E se tatuagem, toda elegante Chama a atenção até no jeito de dançar Sai a bigotinha, barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha E quando ela dança, agita a multidão Alô, DJ, alô, DJ Toca aí, toca aí Toca esse som no paredão Toca essa galera pra ouvir Alô, DJ, alô, DJ Pode tocar, pode tocar Toca esse som no paredão Toca essas menina pra dançar Menina pra dançar Rebola, rebola, rebola Vai, doidão, vai, doidão Esse é o vai Para os DJs do meu Brasil Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca esse som no paredão Bota essa galera pra ouvir Alô, DJ Pode tocar Pode tocar Toca esse som no paredão Bota essas menina pra dançar E quando ela chega No meio da festa ninguém para de olhar E se tatuagem, toda elegante Chama a atenção até no jeito de dançar Só é bem curtinho Barriga de fora Ela é da hora É uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha E quando ela dança Agita a multidão Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca esse som no paredão Bota essa galera pra ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Toca esse som no paredão Bota essa menina pra dançar É bola, é bola, é bola 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 Isso é moleques, bom demais Partida, vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Partida, vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Teve mulher, você pode até fazer gostoso Mas eu vou te esquecer e feliz Pra seguir te procurar Decidi vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Partida, vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Partida, vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era santa E não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você juro não me amava Só queria me envolver Partida, vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Partida, vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Um abraço pra galera do forró do Léo Bom, moleque, bom demais A lua de tudo é É moleque, bom demais Olha lá, safadão Meus pais se acabam no chinelo do forró Tava demorando, mas agora não chegou Meus moleques já começou Meus moleques já começou Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá É dois pra lá Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá É dois pra lá É dois pra cá Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá É dois pra lá Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá É dois pra cá Do espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais Do espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais A mulherada tá rebolando demais Do espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais Do espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais Isso é moleque, isso é muito demais Mas o amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entregue, eu já fui É na felicidade, sabe na verdade Quem gosta de mim? Eu vou fazendo leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda a voltar a viver Eu prefiro o que sente a você Eu vou fazendo leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda a voltar a viver E tô aqui tão perto Me arremate pra você Estou à perda da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Era minha humildade Ao saber sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas o amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entregue, eu já fui É na felicidade, sabe na verdade Quem gosta de mim? Eu vou fazendo leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda a voltar a viver Eu prefiro o que sente a você Eu vou fazendo leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda a voltar a viver E tô aqui tão perto Me arremate pra você Isso é moleque Bom demais Oh, guitarrinha prostituta, rapaz O nome dele é Baito Júnior Mais conhecido como Prostituto da guitarra Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Com você estou sofrendo Com você estou sofrendo E gostoso demais Espera aqui O amor é um plano ambiente Atraente Envolvente Faz a gente Se servir Envolvente Repetir O amor é um desejento Raioso Safado e gostoso demais Te amar foi um erro Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Se acaso precisar Com você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Com você estou sofrendo Te amar foi um erro A galera solta a voz comigo É assim ó O amor eu acho aberto Muito perto Tiro certo Respeiro Alguém cair Se lundin Se ferir O amor é um desse jeito E o banhoso Safado e gostoso demais Quero ouvir O amor é um prato quente Atraente Envolvente Pois a gente Se servir Envolvente Repetir O amor é um desse jeito Banhoso Safado e gostoso demais O amor é um desse jeito E o amor é um desse jeito E o amor é um desse jeito Traz cachaça pra mim Traz cachaça e dançam Traz cachaça pra mim Ela é a minha vida Eu tô no beijo sem saída Por isso eu vejo assim Ela é a minha vida Eu tô no beijo sem saída Por isso eu vejo assim Isso é Mulher Onde mais? Essa cachaça que eu bebi Foi pra esquecer você Esqueci, não percebi Vou sair por aí Eu vou beber até morrer Essa cachaça que eu bebi Foi pra esquecer você Esqueci, não percebi Vou sair por aí Eu vou beber até morrer Traz cachaça e dançam Traz cachaça pra mim Traz cachaça e dançam Traz cachaça pra mim Ela é a minha vida Eu tô no beijo sem saída Por isso eu vejo assim Ela é a minha vida Eu tô no beijo sem saída Por isso eu vejo assim Já bebi Já caí Embriagado aqui na rua Já chorei Só você A culpa é toda sua Meu amigo Por isso eu vejo assim Já bebi Já caí Embriagado pela rua Já chorei Só você A culpa é toda sua Já bebi Já caí Embriagado pela rua Já chorei Só você A culpa é toda sua Eu vou sair de novo Eu vou sair da rua Eu vou sair de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri